E aí família, tudo verde com vocês? Muito bom dia se você já está assistindo esse vídeo aqui logo que eu postei, né, pulei da cama assim pra falar sobre esse assunto que sempre gera polêmicas no Palmeiras, mas que é um assunto que eu gosto muito de falar e quem me conhece nesse canal aqui já sabe, tem uma informação importante também. Então eu queria que você deixasse o like, se inscrevesse aqui no canal, ativasse o sino de notificação pra você não perder absolutamente nada do que eu posto aqui pós-jogos, notícias, informações, isso é gratuito, você não paga nada. Belezinha? Vamos começar falando então da informação do Matias Vinha, segundo blog do UOL, gente deixa eu achar aqui que eu já perdi o negócio e que eu não vou editar esse vídeo, paciência aí é o Danilo Lavieri, tá, que é colunista do UOL, ele falou o seguinte, que a venda de vinha é tratada como questão de tempo no Palmeiras, o lateral esquerdo é um dos que mais fazem o telefone da diretoria tocar, de acordo com a apuração do blog, né, igual eu citei aos 23 anos o jogador retornou da Copa América após representar o Uruguai e pode se despedir em breve eu trouxe pra vocês algum tempinho aqui também, que já tinha interesse de alguns clubes por ele e é um jogador que a gente acha que nessa próxima, na abertura de janela agora de agosto talvez o Palmeiras não segure, e me preocupa, porque eu sei que é um jogador hoje, né, até eu tava lendo a reportagem completa, ele cita que lateral esquerdo tá, tá bem difícil achar o lateral esquerdo hoje em dia, né, tá escasso, e o Vinha tem condições físicas, o Vinha tem técnica, o Vinha é um bom jogador, o Palmeiras fez um achado então me preocupa o Palmeiras vender, porque se chegar uma bolada, gente, nós estamos falando de muita grana aqui, né e no momento que todo mundo tá passando, grana, né, o Palmeiras com certeza não vai dizer não mas o problema não é vender o Matias Vinha, o problema é não repor a altura e me preocupa não só o Matias Vinha, mas vários e vários jogadores que podem estar saindo aí dessa janela de transferência e que normalmente, provavelmente, não teremos reposição porque, né, acho que a gente não vai contratar mesmo, a não ser o Matheus Fernandes que estão dizendo que já está quase certo com o Palmeiras mas esse quase certo não assinou ainda, então vamos aguardar pra ver mas sobre o Vinha é isso, é um jogador que é muito, muito procurado pra fazer negociações provavelmente uma hora o Palmeiras vai acabar cedendo, né e aí a gente vai ter que aguentar o Vitor Luiz? é, gente, vamos ter que aguentar o Vitor Luiz, enfim eu queria passar essa informação pra vocês porque eu achei importante a gente já tem que ficar aí com o olho aberto vamos lá, vamos falar de Valdívia não me xinga, não vai embora desse vídeo, por favor você pode ter sua opinião, não tem problema ontem o Valdívia deu uma entrevista lá na Arena do SBT, né eu na verdade nem sabia que era ontem, porque se eu soubesse eu tinha assistido e eu achei que era na próxima segunda, a hora que eu vi que o Valdívia ia dar a entrevista eu falei, ah, eu quero assistir, vocês sabem o amor que eu tenho por ele, né e aí ele falou algumas coisas importantes que eu queria trazer pra vocês pra gente fazer esse debate aqui primeiro, que ele falou sobre o Palmeiras a forma que o Palmeiras joga, né e a imprensa também, ele falou o seguinte a imprensa sempre bate no Palmeiras sempre joga mal, sempre não merece mas vai lá e ganha é disso que eu gosto ele também foi perguntado e ele tá certo, né, gente o cara sabe o que é estar no Palmeiras o que é vestir essa camisa ele foi perguntado também se ele preferiria que o São Paulo caia ou o Corinthians aí ele respondeu assim os dois? que se ferrem os dois, gente esse cara é demais, cara ele é demais ele também foi perguntado se se ele jogaria no Corinthians ele falou que jamais jogaria no Corinthians que ele tem uma identidade muito grande com o Palmeiras mas que ele tem muita vontade ainda de atuar no futebol brasileiro alô, Palmeiras contratinho de produtividade dispensa o Lucas Lima calma, a gente já vai falar sobre isso mas o ponto mais importante, eu acho, que da entrevista e se o Valdívia falou isso aí que eu tô mais fechado com ele ele falou o seguinte sobre Alexandre Matos é um cara que não me deixou treinar na academia o que ele fala eu não acredito pode falar bem ou mal pra mim ele não é ninguém tamo junto Mago, tamo junto gente, um cara trabalhou com o Alexandre Matos, cara trabalhou se você tá contra o Matos eu tô a seu favor, Valdívia é o que eu penso também não acredito nas mentiras do Alexandre Matos mas isso aí também é assunto pra outro vídeo, né porque eu sei que tem muita gente que tá até empolgada aí com o Alexandre Matos mas o cara já trabalhou e sabe como é então vamos lá o que eu queria qual a mensagem desse vídeo aqui porque a internet foi a loucura quem gosta do Valdívia mesmo tava desesperado pedindo pra que ele voltasse, né como várias vezes que o Valdívia aparece na mídia aí aí todo mundo fala volta Valdívia gente, eu não sou inocente hoje em dia eu entendo, né mas antigamente não falava volta Valdívia só porque eu quero ter você no time hoje em dia eu entendo não entendo da situação financeira entendo que ele é um jogador muito velho que ele não vai render o mesmo que ele rendeu no Palmeiras nas suas duas passagens mas olha dentro dos meus olhos aqui, ó ó, olha tem um cara sentado ali que ganhou um milhão por mês será que o Palmeiras não pode trazer o Valdívia pra encerrar a carreira aqui, gente? a gente nem vai trazer esse cara esperando que ele vai ser o 10, nossa o cara que vai salvar o Palmeiras não, mas por tudo que ele fez pelo Palmeiras pela identidade que ele tem será que não caberia ele voltar com o contrato de produtividade? ou então bota lá na cláusula assim, ó só vai voltar pra jogar clássicos só né, eu acho que já seria importante é... então assim, gente eu não sou inocente eu não tô aqui fazendo campanha porque eu sei que seria quase impossível ele voltar mas vocês tem que entender principalmente as pessoas mais velhas que acompanham o canal as pessoas que viveram os anos 90 eu nasci em 94 eu era pequena quando o Palmeiras ganhou praticamente tudo, né e assim eu sei que tem vários ídolos dessa época mas o ídolo pra mim que eu vi jogar e que eu me lembro de representar ali dentro de campo até me enche os olhos de lágrima gente, é o Valdívia a geração que tem 27 anos que é a idade que eu tenho depois de 2001 quantos bagres passaram passaram pelo Palmeiras e ele tinha uma identidade a mais eu sei que ele foi chinelinho que na segunda passagem ele, né fez muita graça tirou muito dinheiro do Palmeiras ele era bem moleque, né não soube aproveitar a oportunidade que o Palmeiras deu pra ele eu tô ciente disso mas eu tô ciente também que se ele não tivesse naquele jogo em que a gente tava pra cair se ele não tivesse jogado machucado nós estaríamos falando aqui de 3 Série B de 3 porque ele jogou muitas vezes machucado pelo Palmeiras eu lembro, eu tava naquele jogo inclusive eu vi ele fazendo assim, ó tipo, passa amigo tipo, preciso jogar a bola pra você ele tinha que voltar a bola pra trás então assim, por tudo isso por toda essa gratidão porque às vezes a gente tem que ser grato, sim por que não? volta agora joga até o final do ano aí um contratinho de produtividade ou então quando você fala assim, ó eu vou encerrar minha carreira ô Palmeiras, abre os braços recebe esse cara que foi importante sim, gente eu tô falando da geração de 27 anos 26, 25 que viu o Valdívia jogar pra essa geração ele é ídolo e ídolo é uma palavra que você não se discute porque é aquele cara que você tem identidade tem gente que tem o Daverson como ídolo tem gente que tem vários jogadores do Palmeiras que pra mim não é ídolo e tem como ídolo então pra mim ele é por tudo que ele representou ao Palmeiras entendeu? e então eu queria deixar essa discussão aqui pra vocês vocês trariam o Mago de Volta? gostaram de tudo que ele falou ou não, já acabou não tem essa de volta a Valdívia eu sei que a gente pede reformulação no Palmeiras mas é o que eu falo o Palmeiras já desperdiçou o dinheiro com tantos jogadores que cagaram pro Palmeiras que saíram falando mal que não se doaram e esse cara que tem uma identidade, cara você vê o olho dele brilhando quando ele fala do Palmeiras putz, por que não? por que não voltar só mais um pouquinho seria um sonho da minha vida gente juro, juro meu olho até enche de lágrimas de verdade não tô falando da boca pra fora desculpa se você não sente o mesmo que eu mas é um desabafo de uma pessoa que acompanhou o futebol talvez na hora errada não, na hora certa, né porque eu vi o Mago brilhando muito no Palmeiras era aquele 10 que a gente fala até hoje, né que a gente queria no Palmeiras o 10 clássico aquele 10 que meu o cara, véi enfim, é isso família tamo junto muito obrigada por ter me assistido desculpa se você não concorda comigo é a minha opinião eu tenho o direito de deixar a minha opinião mas tamo junto, família família, um beijo, um abraço até mais e avante palestra e aí